E aí galera, beleza? Nanta Bajaram Parada com mais vídeo detonado. Começando a partir de agora, mais uma parte do Cry of Fear. Olá então, parte 20. Depois a gente colocar os fusíveis, vamos pra cá então. Fusíveis, fusíveis, fusíveis. Isso. Ao mesmo tempo a gente vai até, rá. Beleza. Então galera, vamos aqui pra baixo. Dessa escada aqui galera, essa escada rolante. Bom, esse tá bugando um pouco, porque além de estar jogando aqui, eu tô editando vídeo. Tá demorando até. É que eu gravei um vídeo do Geoza 4 2. Eu tô editando ele e colocando legenda no vídeo. Até daí, daí tá processando as legendas, que demora até. E, tá travando um pouco. Tá dando pro play. É com o Cantazia Studio, eu tô editando o Geoza 4 2. E com outro Cantazia Studio, eu tô gravando esse vídeo desse jogo. Por isso tá assim, meio bugado. Acontece. Mal esse velho tu. Bom galera, bom que aqui vai ter inimigos né gente. Porque esses inimigos aqui ó. Eles dropam a arma, a gente mata eles e a gente pega a arma, com case de bala. Bem mais até. Ó. Agora eu só poderia ir na frente então. Olha aqui as paradas que tem que ir aqui agora. É foda véi. Os caminhos tudo igual, quase. Ó, tem aqui embaixo. Pegar aqui os itens. Coitato. Coitato, cotuto. Coitato, coitato. Coitato. O negócio que eu tava vendo né galera. Só ter paciência. Bora ver então. A gente vai conseguir aqui passar né. Só pode pra tentar vir encaixado, mas nem preciso eu acho. Não tem inimigo não. Mas nem diabo tô indo. O que tem aqui será? um mundo tijolo aqui meio quebrado parece essa porta tem quebrar mas como? vamos procurar pra ver né bom galera guia-sa-forz 2 eu to gravando ainda por enquanto tem mais 4 partes de vídeo eu acho que vou resolver primeiro terminar o crash de xia ou depois fazer outro detonado bem mais roxo a gente vê vamos dar mais abisoleada um trem aqui para que eu queria ensinar aqui tem alguma coisa importante eu acho não tem nada pra cá achei que ia ter alguma coisa aqui escondida nossa procurar né opa uma seringa bora pegar a seringa então eu quero meu pé de novo eu quero meu pé de novo que doideira velho tá pra cá não tem nada não até agora sei não né nada pra cá nada pra lá vamos ver aqui opa fiz aqui traqueza traqueza ah se eu ganhei uma coisa importante mas não é opa aqui ó martelo martelo não acho só porta não fecha não é que a gente não abre essa porra aqui vai ser pra abrir vai ser pra quebrar a parede aí só pode quebrar aquela parede lá na frente também na parede do concreto que eles querem aqui né beleza então opa velho essa porra vem de onde esse bicho tá debaixo do trem velho tipo uma cacetada demora pra atacar mas quando ataca velho tira dano pra cacete coisa pra caralho velho opa pegando na janela aí ó se você pensa que o pato tá de volta na janela oi oi tio vai pra cá eu vou te matar rapa essas porra estão de volta na janela só pra atrapalhar só deixa eu ver aqui deixa eu ver a porta tá não dá oi vamos salvar aqui o jogo o lado bom é que eles tipo assim tu tu tá no trem eles não entram tu pode chamar um por um pra vir até o trem ó tu pode chamar um por um pra ir no trem ali e não vai e não vou te pegar oi ó vem cá não vem do trem não é essa porra não vem do trem tem medo de vir pra cá é agora entrou eita porra se eu entrou outro entrou também isso ai não entra de medo só se eu chegar perto mas morreu também levou uma cacetada na jabiraca e morreu recuperar aqui meu life antes que eu morra mas tá de boa por enquanto é não vai recuperar não tem bastante ainda tem bastante life ainda pra quê tem bastante coisa ainda eu tô de boa suave na nave tranquilo do mamilo vamos dar um fora aqui então deixa eu ver nada ah do que jeito agora botou o caminho né vamos lá voltar o problema é saber onde sem saída ah é pra baixo burro que eu fui haha foi muito burro hummm tô com choro mas tô fazendo vídeo pra vocês ai gente vou lá vamos quebrar para então vamo lá iiii vamos dar uma galá que deu fora daqui deixa eu ver aqui nada de nada porra que amenda desse o cara não tem que comer né não o caminho é mais sinistro véi moleque eu vou aqui agora olha só o caminho é todo extrem véi vou lançar a porta para outro outro checkpoint aqui sei não hein salvando progresso salvando progresso até que fim salvo o negócio tem que pro outro lado aqui né mas como correndo será tá pegar a distância e vai vamos ver aqui primeiro pra cá vamos ver se a gente vai conseguir aqui não vai ó ele não alcança não consegue tal nel os 1 2 3 ela aquarem não vai o legal espera espera para tetapá e vai lá e pula pula a corre que dá pra tempo vai lá na corre o que foi esse bicho do capeta cheio de inimigo ali em cima que porra é tudo enrolado tá beleza então vamos pra cá vai pular pega a pressão pega a distância e pula pula o demônio vai cair lá no chão no chão não foi mas que ele cai no abismo né eu morri bom que que é isso minha gente que que é isso minha gente tá você pegou o zz de hammer estamos acreditando de ramo e marreta é que tá ali poderia dropar já não sei porque não dropei ainda tudo bem bora 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 vai corre corre caralho velho ah meu pai do céu pulou beleu caralho vai 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 pula o pariu devagar pula é conseguimos agora não posso entender que eu vou tá tudo fechado aqui ó tá fechado tudo aberto aqui o caminho todo loucão pra cá deixe baixo quase cai tá aí pra cá onde é que eu vou agora o chame tá do lugar aqui é só eu vou passar pra cá fica você baixar aqui onde é que eu vou agora pra cá tem comida não tem comida opa não é que não tem como irão tá só pra cá volta que pula vamos ver aqui volta aí vai 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 pula carai quase morri vai com o trecho tá mais que poder que eu vou aqui onde é que eu vou velho pula aqui boa pior agora o cara pensa quanto quando contando na perna como é que faz isso parece mal que tava contando a perna vamos pular aqui 1 2 3 e calabanga o cabelo de lá 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 o cabelo o cara que pariu vai falando foi um lado errado o pai conseguimos e agora vamos aqui e vai para trás vai para trás pula vai atrás não tá para trás porra senão vai cair morrer é muito pra trás também morrendo legal nós vamos ver não velho outra jovem 2 e pouco da manhã torrando tudo aqui velho nossa exceção se bloqueia respira calma respira pula pula o cara eu velho tá bom galera depois de mil anos eu pulei naquela parte lá eu parei aqui pra nada tanto loide volta na parte chata vamos lá daqui então não morrer aqui né não morrer daqui então tô ferrado eu tô prendendo pra caralho até pula meu filho o negócio aqui foi uma minhoca vem bagulho cheio de minhoca pula vai e pode sair daqui e aí e aí e aí o que é e aí o que não tem como é não de boa de boa o negócio pra cá nem aqui também o que o que Onde é que tem que ir, rapaz? Onde é que tem que ir, aqui, final de contas? Nenhum caminho leva o lugar, véi. Calma. Põe pra baixo. Pula. Caralho, estou brigando pra cacete, véi. Que ideia de Deus, pai. E agora? Tá, que vai ter como ir. Vamos pra cá, rapaz. Aqui. Quase, véi. Que ele esfriu na espinha do caralho, véi. Quase que eu me fugi, véi. Tá, não, pra essa eu tô voltando de volta, mas não é. Outro caminho aqui, no... Tem que voltar pra cá. Tá, tem que ir lá no outro lado, lá agora. Pula. Olha a modiça do caralho, véi. Quando eu enchei de outro. Tá, eu contei o caminho. Fiz tudo novo. Vamos cortar daqui, então. Vai, prepara. Pula. Que raiva, véi. Vai, meu filho. Tá, pegar a pressão daqui. Vamos lá. Pula aí, o corno. Vamos ver o que tem atrás dessa porta. Uhuh. Aê. Não liguei, não liguei para as minhas besteiras. Eu sou doido de pedra mesmo. Sou bem louco. O que tem aqui nessa porta? Caminho louco pra caralho. É, galera. Aqui tem tipo um enigma. Que a gente tem que fazer. Tu vai ler essa carta e vai fazer o enigma. Eu li aqui rapidão. Só ir fazendo certo aqui nas portas, ó. Primeira porta, tu entra no carro. Entra no carro. A segunda, se não me engano, é a cadeira, isso. A segunda é a cadeira. A terceira é a arma. E a última é o livro, cadê o livro? Cadê essa porra do livro? Aqui, ó. Vai dar direto aqui nessa porta aqui, ó. Se tu não entrar na porta certa, tu vai entrar no loop infinito e nunca vai sair. Agora essa parte é chatinha até. Bora então ver aqui. Temos que dar o fora daqui, galera. Você vai ver umas coisas seguindo a gente. Tá buceta aqui, ó. Esse bicho aí atrás da gente, ó. Se ele te pegar, tu morre. A gente tá aqui tipo um labirinto, ó. Tu tem que seguir até a saída. Só que é foda, velho. O caminho aqui eu, às vezes, tranquei pra caralho no caminho, velho. Eu recaminho todo aqui. Porque, saca só. Não tem como sair daqui, porra. É um labirinto. Quanto mais tu anda, mais se perde, ó. Deve ser chegar perto do bicho, o bicho te mata. Qual é a graça disso? Você não vai sobreviver. Você não vai sobreviver. Eu tô sobrevivendo até agora. Cês viram, né, galera? O caminho é meio estranho até. Eu tentei ir. Ele não vai ter jeito nenhum. Tem um bicho aqui, ó. Bora ver então. Pra cá, pra cá, pra cá, vai. Vamos ver se eu for pra cá, é a mesma coisa. Vai vindo aqui, ó. Ó, ele tô aqui. O círculo marca onde é que eu tô. O X é a entrada, ó, caralho. Sai fora, capitão. Sai de bicho. Que porra é essa, velho? Tá ligado aquele jogo Eldrondin? Que tu joga com uma minhoca que atira? Eu lembro disso aqui, parece. Parece que eu fiz Eldrondin no jogo. Só que no caso, essas minhocas querem matar a gente. Não sei se essa porra é uma minhoca, velho. Será que porra é essa? Não dá direito direito. Tu tenta chegar nesses bichos pra ver o que é, não consegue. Será que é isso? Ó, o círculo onde é que eu tô. O círculo onde é que eu tô. A saída aqui, a porta de saída, o X marca onde é que eu tô. Não vem mais. Vamos lá fora daqui, rapaz. Ai, caralho. O bicho me matou aqui. Mas vamos conseguir daqui, lá fora. Vamos ver então. Eu vou pular aqui. E eu vou dar fora daqui. Minhoca louca pra caralho. Será que é louco? Minhoca vindo pra dentro aí, gente. Tá, onde é que eu tô aqui? Vamos pra cá. Bora aqui. Aqui não tem nada. Aqui tá porra da saída, velho. Aqui, deixa eu ver. Eu não sei se a gente consegue sair daqui ou não. Tô indo caminho certo, parece. Tá quase indo. Deixa eu ver aqui. Já tem minhoca nenhuma. Cadê a saída dessa porra aqui, velho? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Ô, caralho, velho. Essas porra querem matar a gente. É bom eu morrer, mas eu fui de novo, galera. Até chegar na parte certa, né? Que a minhoca não me pegou. Eu fui pro caminho lá de Versace. Vem mais. Bom, galera, aqui vai começar o novo capítulo. Que esse capítulo é curtinho até. Que a gente vai continuar no próximo vídeo. Eu vou parar quando aqui... Se tiver no Loidin. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deu joinha. Comenta, favorita, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Isso daí, meus irmãos e irmãs. É, também deve ter moleque ver o vídeo, eu acho. E agora? Tchau pra vocês. Até uma partida agora. Fui.